Foguetão patrocinado pelo Santander Me diz qual é o bico que tem Meu bolso parece um aquário, ele só tem as de cem Não tô aqui, pelo de ninguém Quero saber das putas chique, não precisa da chili É participar em Bic, que nós iremos, já vale Ah, coloco um bonde dos rela, tem que ter cautela Porque aqui não tem cafetão Eu tô te passando a visão Pode mexer esse bundão Porque se pá, preciso nem falar né Traz a Jack Daniels e Absolut Com certeza absoluta que ela vai pirar Traz a Jack Daniels e Absolut Com certeza absoluta que ela vai pirar 24k na face No olho esconde a maldade Vem com a família me ter grana Que tu vai estourar Falando em estourar Lembrei da história de ontem Daquela puta louca Querendo me dar Foguetão patrocinado pelo Santander Me diz qual é o bico que tem Meu bolso parece um aquário Ele só tem as de cem Não tô aqui, pelo de ninguém Quero saber das putas chique, não precisa da chili É participar em Bic, que nós iremos, já vale Ah, coloco um bonde dos rela, tem que ter cautela Porque aqui não tem cafetão Eu tô te passando a visão Pode mexer esse bundão Porque se pá, preciso nem falar né Traz a Jack Daniels e Absolut Com certeza absoluta que ela vai pirar Traz a Jack Daniels e Absolut Com certeza absoluta que ela vai pirar 24k na face No olhar esconde a maldade Vem com a família me ter grana Que tu vai estourar Falando em estourar Lembrei da história de ontem Daquela puta louca Querendo me dar Vai Isso tá acontecendo hein pai Tchau Tchau Tchau